Fala pessoal, beleza? Então galera aqui, quem fala é o amigo aí no vídeo de hoje pessoal Tô trazendo aqui uma plataforma nova pagando aqui, bem fácil pra você curtir aí pessoal Vídeo certo no TikTok, no Instagram pessoal, no YouTube, beleza? Então se você quiser conferir, não esqueça de deixar o like e inscrever-se aqui no canal E ativar aqui o sininho das notificações para não perder a atualização aqui do canal Caso você queira participar de um grupo que eu tô no Facebook com mais de 41 mil pessoas Onde você vai poder compartilhar links, códigos e provas de pagamento de aplicativo O link vai estar na descrição Mas só você tá para o grupo porque você vai ter alcance aí de mais de 8 mil pessoas por publicação Então você vai ganhar com referência e vai tá compartilhando seus ganhos aí com a galera no grupo Se você quiser participar de 4 grupos que eu tô no WhatsApp, o link vai estar no comentário fixado E se você tiver qualquer dúvida é só me seguir aí no Instagram e me chamar no direct Então eu recebi aqui pessoal, 42 reais e 50 centavos Fiz um saque aí de 150, o aplicativo pagou, o site pagou, pagou certinho E pra você começar ganhando aí pessoal, você vai acessar o link aí no comentário fixado, beleza? Na primeira opção você vai colocar o seu número de telefone com DDD9 na frente Na segunda você vai colocar esse número de verificação, certo? Na quarta opção você vai criar uma senha E na última opção você vai confirmar essa senha e vai clicar em resiste E logo em seguida você será redirecionado para a página inicial Como eu já tenho conta aqui pessoal, eu vou tá fazendo o login aqui no aplicativo Enquanto isso não esqueça de deixar o like, você deixando o seu like Você vai tá fortalecendo muito aqui o crescimento do canal E vai tá ajudando a engajar o vídeo pra mais pessoas, beleza? Então eu errei aqui o código, vou colocar aqui novamente, certo? Não esquece de deixar o like O like é muito importante, beleza? Então eu consegui entrar aqui pessoal, então é bem fácil pra você tá ganhando aqui ó Você vai ter aqui o centro de tarefas, você pode escolher, beleza? Então aqui ó, você pode clicar aqui em Facebook pessoal, certo? O meu VIP aqui é o VIP1, certo? Onde eu vou tá ganhando aí 80 centavos por cada tarefa São 10 tarefas por dia Então eu vou clicar aqui ó, em realizar tarefas Vamos esperar carregar aqui Eu selecionei lá pessoal Selecionei Facebook, mas veio YouTube aqui Mas vamos clicar aqui em detalhes da conta Certo? Aqui você clica em copiar, beleza? E vai no navegador aqui ó, certo? E clica no link Beleza? Clicou ó, você dá o like aqui pessoal Volta novamente, clica em voltar Beleza? Vou clicar aqui em recarregar novamente Certo? E aqui você clica em enviar, beleza? Você fica clicando aqui em enviar, certo? Ó, já foi com sucesso Você clica em voltar aqui novamente Vamos esperar carregar e clica aqui em receber Beleza? Então é só você fazer isso pra você tá concluindo as tarefas Certo? E caso você queira tá comprando VIP 2 ou mais Onde você vai tá ganhando mais por cada tarefa Certo? Então o VIP 1 você tem que fazer uma recarga de 200 Certo? 2 você vai ter uma recarga de 500 Onde você vai ganhar aí ó, 2 reais por cada tarefa Certo? São 10 tarefas por dia 2 mil aqui você vai ganhar 8 reais por cada tarefa E assim vai. Lembrando que qualquer investimento tem sites ou aplicativos São investimentos de risco Então se você quiser tá investindo aí pessoal A responsabilidade é toda sua Então pra você tá fazendo a recarga Você clica aqui ó, em recarga Certo? Valor mínimo aqui pessoal É de 100 ou 200, certo? Você clica aqui em pagamento online Beleza? Vai gerar aqui ó, a chave Pix pra você tá enviando É só você enviar Certo? Automaticamente já caiu seu valor aqui na conta E daqui pessoal, é só você tá realizando as tarefas Clicando aqui em resiste Vai tá todas as contas que você fez As tarefas que você fez Certo? Então é fácil, fácil, fácil Aí vai pedir aqui uma foto Pra você tá, como é que se diz? Confirmando Clicando aqui em perfil pessoal Você clicando aqui em saque Aqui nessa setinha Certo? Você vai ter aqui o saque mínimo Que é de 100 Aqui ó, foi o saque que eu fiz De 150 Pagou, pagou certinho Beleza? Clicando aqui na opção convidar Você vai convidando Cada pessoa aqui que você convidar Você vai ganhar aqui pessoal Uma porcentagem Beleza? Então ó Plataforma bem fácil Certo? Então como eu falei pra vocês Se vocês quiserem investir a responsabilidade Toda de vocês aí Eu investi porque um amigo meu Indicou aqui pessoal Um inscrito do canal Certo? Que a plataforma tava pagando Resolvi investir aí Tirar um lucro Beleza? Então ó Não esquece de deixar o like Inscrever-se aqui no canal Obrigado pelo acesso É nóis Tamo junto E até a próxima